Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você temas interessantes que fazem diferença no nosso dia a dia, porque eles nos orientam, eles informam e eles nos ajudam a ter efetivamente uma vida melhor. Eu digo isso com total segurança, porque é você que tem afirmado que o que a gente faz aqui abençoa a sua vida, faz diferença no seu dia a dia, isso é muito bom. Muitíssimo obrigada a todos vocês que tem mandado tantas mensagens pra gente, isso nos ajuda de uma maneira extraordinária. Primeiro porque nos estimula e segundo porque nos mostra que a gente está no caminho correto de interagir com você, levando pra você aquilo que você quer, aquilo que você gosta e aquilo que você precisa. Que o Senhor Deus continue nos abençoando a todos nós, pra que a gente possa cada vez mais levar o amor dele a todas as pessoas. E nesse sentido eu quero agradecer também a você, querido semeador de Boas Novas, que tem estado conosco o tempo todo, tem tido a visão correta a respeito daquilo que a gente faz aqui. Sabe, tem entendido que a Boas Novas é uma missionária que existe pra levar o amor de Jesus a todas as pessoas, pra falar do Evangelho de Cristo e por isso é que você tem se decidido a semear na Boas Novas, a enviar a Boas Novas como missionária pra lugares onde você não pode chegar. Que Deus continue mantendo a tua visão, abençoando a tua vida e te cobrindo de graça e de misericórdia. Que você possa ter o retorno multiplicado daquilo que você semeia e que esse retorno sejam em bênçãos, bênçãos abundantes sobre a tua vida. E a todos vocês que nos acompanham, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, cobrindo de graça e de misericórdia todos os dias. No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar com você sobre um tema que ele pode assim ser chamado de polêmico. Vamos falar sobre o batismo, batismo que é uma das ordenanças que o próprio Senhor Jesus instituiu pra sua igreja. Foi ele mesmo que disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é muito bom a gente perceber que a Igreja de Cristo tem cumprido essa ordenança. Contudo, dividida em denominações, cada uma dessas denominações tem a sua própria forma de batizar. Jeitos diferentes de fazer esse batismo. E aí vem uma questão, qual é a forma correta? Existe uma forma correta? Por que as denominações adotam formas diferentes pra batizar? Qual é o embasamento bíblico de cada uma delas? Essas e outras questões no programa de hoje, falando sobre as diferenças do batismo. Começamos com o nosso informativo. O batismo cristão é uma de duas ordenanças que Jesus instituiu para a Igreja. Ele ilustra de forma cênica a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ao mesmo tempo, o batismo representa a morte para uma vida de pecado e o começo de uma nova vida em Cristo Jesus. Com o passar do tempo, algumas vertentes teológicas surgiram defendendo a existência de várias expressões de batismo, como o batismo no fogo e com o Espírito Santo. Um tema que ainda é estudado nos dias de hoje e resulta em inúmeros debates. É isso aí, hoje a gente vai conversar com você sobre essa questão das diferenças do batismo, né? Você entende por que uma denominação batiza de uma forma, outra batiza de outra forma? Será que todas elas têm mesmo embasamento bíblico? Eu, particularmente, acho um tema muito interessante. Para nos ajudar a entender toda essa questão com base bíblica, recebo aqui no estúdio Roberto Barreto, ele que é pastor da Igreja Batista Jardim São Bento, que fica aqui em Bangu, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, pastor, por estar aqui com a gente no Cabeça Pra Cima. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Esse tema é polêmico, mas aos poucos ele vai deixando de ser polêmico. E eu creio que vai ser muito bom estar participando, podendo trazer a luz da palavra e do entendimento também pessoal sobre esse tema que é muito bom de se trabalhar, que são as duas ordenanças, né? E uma delas é o batismo. O batismo, né? E ordem é para ser cumprida, né? Exato. Ordem é para ser cumprida, não é para ser contestada. Também conosco, Joel de França, vocês também já o conhecem, ele tem estado várias vezes aqui com a gente no Cabeça. Ele que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal em Paciência, aqui no Rio de Janeiro. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, bispo. Celeste, eu que agradeço por estar mais uma vez aqui no Cabeça Pra Cima, podendo falar da palavra de Deus, hoje falar sobre batismo. Realmente já foi tempo, como disse o pastor Roberto, que havia uma polêmica maior sobre esse debate. O que é a luz que tem da revelação de Deus, as pessoas têm se encaixado mais dentro do contexto do batismo, que é o batismo do arrependimento. No caso, o que mais nós propagamos na nossa igreja lá, sabemos que é o batismo da morte também. É o batismo com fogo, como foi falado. Eu creio que nós vamos poder ajudar as pessoas que estão nos assistindo, Cabeça Pra Cima, a respeito desse tema, que é bom, quem sabe do outro lado não vai ter pessoas querendo se batizar. Pois é, né? Pois é. Porque muitas vezes acontece isso mesmo, a gente toma uma decisão ao lado de Cristo, né? O batismo normalmente é até um segundo passo, né? É dentro dessa profissão de fé, dessa decisão, né? De você pertencer a uma igreja. Às vezes vem junto, mas às vezes são dois momentos bastante diferenciados. E a gente já tem que entender, né? Entender o que é o batismo. Vamos começar por aí? O que é essa ordenança, o significado dela efetivamente? O que é batismo? No evangelho de Marcos, no capítulo 16, o Senhor Jesus, ele deixa uma ordem muito clara, né? É todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então, o batismo, ele é precedido pela fé. É um ato que vem em sequência à fé, ao que crê. Então, o batismo, ele é resultado da fé em Jesus. A forma, a gente vai encontrar aí uma discussão sem fim. E tantos que defendem o batismo pela imersão, como que defendem pela aspersão, e ainda tem um terceiro, que é como se fosse uma efusão, a pessoa, ela jogada água em cima da pessoa e não apenas aspergida. Nós vamos encontrar fundamentos bíblicos para os dois. Então, acho que essa discussão, ela é importante, mas não é definitiva. Acho que a definitiva é quem pode ser batizado. Essa deveria ser a discussão principal a ser tratada, e não, de repente, a forma. A forma tem a sua importância em termos históricos, em termos teológicos, mas acho que o principal é quem pode, e não a forma como ela deve ser batizada. O batismo, na verdade, na minha visão, quando Jesus fala sobre batismo, ele é um ritual praticado pelo próprio Jesus, publicamente, para que todos soubessem do ato que estava acontecendo ali. O ato de entrar na água para ser batizada é um simbolismo de que a velha criatura, os pecados daquela pessoa são afogados ali para sair da água, uma nova... Ela é a mesma pessoa, a mesma fisionomia e tudo, mas a sua atitude espiritual, o seu caminhar espiritual passa a ter uma responsabilidade a mais, e é um passo que antecede outros passos. Bíblicamente, a pessoa, eu quero ser obreiro, tem que ser batizado nas águas, eu quero tomar ceia, tem que ser batizado nas águas. Isso é regra bíblica, porque a ordenança de Jesus ensina isso. Então, tem pessoa, eu participo da ceia, eu sou obreiro e não sou batizado. Bíblicamente, dentro do contexto da igreja, ele está reprovado por necessidade. Então, há necessidade de se praticar o batismo e o arrependimento publicamente, participar do ritual para que aquilo que Jesus desejou que fosse feito seja praticado? Sim. Senão, Jesus não precisava entrar na água para se batizar, porque pecado ele não tinha. E aí ele fez publicamente também. Isso, ele faz o ritual publicamente para que se torne como uma regra, um ensinamento de Jesus. Nós falamos de batismo... Pode falar, pastor. A gente tem que olhar para o batismo por dois ângulos. O primeiro, pelo ângulo do testemunho, aquele que crê e for batizado. Então, é o testemunho da fé que a pessoa agora tem, que abraçou a fé em Jesus. Então, ela dá aquele testemunho público da fé em Jesus. Mas a gente tem que entender também que é um momento de inserção naquela comunidade cristã. Então, quando alguém vai fazer parte de um grupo, é como se ela está entrando para aquele grupo. Então, o batismo, ele vai cumprir esses dois requisitos. É o testemunho público da fé em Jesus e é o testemunho também de que está entrando agora para aquela comunidade. E torna-se, então, agora membro, podendo participar de tudo. Não que alguém que não seja batizado não possa participar de algumas coisas. Nesse sentido de pertencimento a uma comunidade, isso vem no sentido de pertencer à comunidade cristã, evangélica ou católica, pertencer àquela comunidade, ou no sentido de pertencer agora àquela igreja, àquela denominação. Como é que é essa questão? Eu penso que para os dois. Porque quando alguém aceita Jesus como seu salvador, o que muda é que ele agora passa a fazer parte da família cristã, independente da denominação. O ato do batismo vai definir a que denominação, a que igreja local aquela pessoa vai estar se integrando agora dentro de um contexto local. Mas a fé em Jesus nos coloca dentro de uma família muito maior, que vai além de barreiras denominacionais, institucionais. Nos coloca na família dos salvos. Agora, o batismo nos traz para uma igreja local, para uma denominação. Perfeito. Vocês já falaram, mas só para a gente, talvez aqui, colocar de uma forma bastante didática. O significado do batismo nas águas, o batismo por imersão, é esse significado, essa simbologia de você morrer para a vida pecaminosa, você se tornar uma nova criatura. Uma decisão. O que vai se batizar, ele tem que estar ciente da decisão que ele está tomando ali. É interessante ver isso, até com a preocupação sobre essa decisão, porque quem veio anunciando e praticando o batismo nas águas foi João Batista. Onde João Batista trouxe isso? João Batista, ele foi para o deserto da Judéia, desde jovem, pequeno. Creio eu, e alguns teólogos também, que ele ficou órfão, já que seus pais já eram idosos, sacerdotes da Cariça, sua mãe Isabel, eram idosos. E havia lá em Curã um grupo de homens, de sênios, que eles não eram casados. E eles tinham o hábito de adotar crianças para esses ensinamentos. E a prática deles era a prática de imersão, de mergulho nas águas, cheio de piscina. Até hoje, quem visita Curã, lá vê ainda naquelas cavernas, nos filmes sobre isso. Então, João não conseguiu ficar ali muito tempo. João saiu para pregar, porque esse ritual deles ali era praticar três vezes ao dia, até mais. E eles acreditavam na purificação através das águas. Aí, João sai dali e começa a anunciar o arrependimento para receber Jesus. E que arrependimento é esse? Como eu vou provar esse meu arrependimento? Então, ele vai para o batismo nas águas. Porque mergulhar, porque, na verdade, a raiz da palavra batismo, que vem do grego, é mergulhar. É estar imerso. Então, não tem como mudar essa ação se mudar a palavra batismo. Porque se for a palavra batismo, ela tem uma raiz. E a raiz dela é mergulhar. Então, esse é o ritual. Eu lembro quando o Filipe pregou para o Eunuco. O Eunuco estava lendo e não entendia. Então, Deus levou para lá. É bom pegar esse pedaço de não entender. Tem alguém para ensinar. Então, Filipe começa a ensinar o Eunuco e o Eunuco vê água. Quando ele vê água, ele diz ali água, porque falta para eu ser batizado. Aí vem a pergunta que o pastor até falou bem aqui. O João pergunta, o Filipe pergunta, você crê no Senhor Jesus para ser batizado? Então, quando ele crê que ele aceita Jesus, então ele vai para o ritual do batismo. Quando ele diz a água, então ele vê a necessidade de ter água. A Bíblia fala que Jesus entrou na água. Isso vai eliminando a aspersão, colocando a imersão dentro dessas linhas de acontecimentos bíblicos. Porque se não precisasse do rio entrar na água, é só pegar o balde ali e jogar isso na pessoa. Então, esse ritual, e que alguns discutem também em Efésios, que há um só batismo, irmão, um só, Senhor, e essa, às vezes, traz uma confusão sobre esse batismo, se é batismo com o Espírito Santo ou batismo com a água. Batizar com o Espírito Santo só pode ser batizado uma vez. Depois há o renovo. Mas batizado na água pode se batizar outras vezes. Ah, é polêmico. Sim, mas Paulo escreveu aos primeiros Coríntios, capítulo 10, dizendo que não lembra que Moisés, no batismo de Moisés, ele cita o Velho Testamento, no batismo de Moisés, aquele povo foi batizado na nuvem e batizado no mar. Então, Paulo considera que quando eles caminhavam com a nuvem sobre a vida dele, era o mesmo povo. Era o mesmo povo. Eles eram batizados. E depois, quando passou pelas águas do mar, também, Paulo escreve que foi o batismo de Moisés. Eu já vou lá em Noé, no dilúvio. Quem passou pelas águas? Oito pessoas. Passou pelas águas e sobreviveram. Então, o batismo, para mim, começa ali, na realidade. Passaram pelas águas e saíram salvos, são justos, passou pelas águas, e Deus, então, começou ali uma nova dimensão da sua história com o homem. Então, o batismo é muito mais profundo, às vezes, quando a gente quer pegar, porque tem que ter um fundamento, de onde veio isso. É verdade, é verdade. E a gente vê que nem sempre a gente vai encontrar, talvez, uma passagem bíblica que vai falar sobre a forma, mas vai falar sobre a essência desse movimento, dessa questão de ser batizado, dessa simbologia da decisão de batismo. Eu já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e a gente volta. Eu quero falar ainda sobre o batismo pelo Espírito Santo e quero também falar sobre o batismo por aspersão, mas também quero voltar numa questão. O senhor falou e citou a Bíblia e a gente crê nisso, é todo aquele que crê e for batizado será salvo. Isso também é uma polêmica. O batismo salva alguém? No próximo bloco, vamos lá. Isso aqui, falando sobre as diferentes formas de batismo, que muitas vezes traz polêmica até, algumas discussões e contradições a respeito do batismo. E a gente já está aqui entrando numa linha de entendimento pelos nossos especialistas aqui de que o mais importante do que a gente ficar se pegando a forma, talvez seja a gente entender a simbologia, a decisão de batizar esse movimento. É ele que vai definir a tua decisão a respeito de Cristo. Então, vamos falar, antes da gente entrar na questão da salvação pelo batismo, vamos falar sobre o batismo pelo Espírito Santo. Como é que ele se dá, o senhor já falou, o batismo pelo Espírito Santo, esse é uma vez só, não existe duas vezes ser batizado pelo Espírito Santo. Pelas águas pode até ser, mas Espírito Santo não é uma vez só. O que é o batismo pelo Espírito Santo? Qual é o embasamento bíblico para ele, pastor? O próprio João Batista anunciou isso. Eu batizo com água, mas vem aquele que amou do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo. Existem as dispensações bíblicas. Deus, Pai, Deus Filho e o Deus do Espírito Santo. Jesus anunciou isso. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo. É interessante esse batismo, porque Jesus praticamente proíbe os seus discípulos de fazer a obra, de sair para fazer a obra sem ser batizado com o Espírito Santo. Antes ia ir cheio do Espírito Santo, não batizado. Como o próprio Moisés ficou cheio do Espírito Santo e depois foi saindo porque não era o batismo, era a visitação do Espírito Santo. Então, quando o João Batista está falando sobre Jesus, que vai batizar com o Espírito Santo, o próprio Jesus anunciou que ele iria nos enviar o Espírito Santo e ele diz ninguém sai de Jerusalém até que sobre vós desça o Espírito Santo. Esse batismo, essa confirmação que vem pela própria transformação da ousadia e coragem de homens que antes de ser batizado e depois de ser batizado. Pedro é um grande testemunho disso, que tinha medo de se esconder. E quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele então enfrenta as autoridades, ele já não tem mais medo da própria morte, porque ele está movido por esse poder do Espírito Santo. Ele é batizado com o Espírito Santo, embora em Pentecoste, quando é derramado o batismo do Espírito Santo, que as línguas de fogo, que falam que é língua de idiomas, sim, ali houve a língua de idiomas, de várias nações, devido a haver ali muitas gentes que eram de outros países, de outras nações que não se entendiam. Então, Deus, com a sua sabedoria, através desse poder, que é um poder sobrenatural, uma pessoa que nunca falou uma língua. E ela começa a falar naquela língua de outra nação, não deixa de ser um poder sobrenatural, a não ser que ele tenha estudado. Se ele vai para uma escola, se ele vai estudar para falar outra língua, tudo bem. Mas ali não foi isso. Ali foi um poder sobrenatural do Espírito Santo, agindo naquele que recebeu, porque às vezes a linguagem pode matar, que diz que todos foram batizados no Espírito Santo. Não, todos que creram, porque ali uns zombavam, uns diziam que estavam bêbados. Então, essa linguagem de todos era perigosa. Ah, todos foram batizados no Espírito Santo. Não, todos que estavam aptos, preparados, porque sabemos, dentro do contexto ali, que muitos são tão bêbados, já de manhã tão bêbados. Não era isso, é verdade. Então, nem todos foram batizados. Os que foram batizados tiveram uma nova experiência. Paulo fala da língua estranha, da língua dos anjos. E que eu creio, creio, que edifica-se mesmo. Claro que a edificação através da língua vem quando há a interpretação da língua. Mas é a língua estranha. O cuidado que a gente tem que ter é que o Novo Testamento, a igreja está sendo formada. Jesus deixa de estar presente com eles e ele vai dizer, no Evangelho de João, que ele vai mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, e quem agora entra em cena de maneira definitiva. A igreja não tem mais a presença física de Jesus. Então, o evento em Pentecostes, e um evento que sucede em algumas ocasiões, ainda em Atos e no Novo Testamento, era um evento para aquele tempo. Que pode continuar acontecendo ainda hoje? Pode. Mas a gente precisa tomar cuidado em achar que existem momentos distintos. Eu sou da posição de que no momento em que a pessoa recebe a Jesus, esse entendimento, esse convencimento, ele não vem sem a ação do Espírito Santo. Isso nos leva a uma questão que é a seguinte, quando alguém é batizado por imersão ou por aspersão, isso é uma coisa clara, é perceptível a todo mundo. Agora, como é que se dá o batismo pelo Espírito Santo? Como é que a gente sabe, se é que cabe essa pergunta dessa forma, como é que a gente sabe que alguém foi batizado pelo Espírito Santo? Alguns afirmam, né, muita gente tem o entendimento de que é o falar em línguas estranhas que determina que alguém foi batizado pelo Espírito Santo. Como é que você, o que a Bíblia diz a respeito disso? Bíblicamente, isso é uma confirmação do batismo. Embora mesmo a Bíblia diz que aquele que falou em língua não necessariamente continue falando. Isso está na Bíblia. Mas que é uma confirmação. O batismo pelo Espírito Santo, ele cera uma pessoa, ele marca uma pessoa, ela nunca mais será a mesma. Isso eu citei Pedro aqui antes e depois. Quando Paulo, o próprio apóstolo Paulo, está caminhando, ele vê alguns discípulos e ele pergunta, vocês são discípulos de quem? De João Batista. Foram batizados? Foram batizados. Foram batizados com o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Então, não há isso. Eu aceitei Jesus, sou batizado nas águas, já tenho o Espírito Santo. O batismo, não. Senão, Paulo estaria ali, errando ali. Ele é cheio do Espírito Santo? Ele tem a presença do Espírito Santo? Sim. Sim. Mas selado, batizado, não. Tanto é que Paulo ora para aqueles que aceitaram Jesus com o batismo e a pregação de João Batista, que era um homem seríssimo. Um pregador escolhido por Deus para isso. Então, em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Batismo do arrependimento. Foram batizados com o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Então, Paulo prega para eles, ora, e eles são batizados com o Espírito Santo. E aí eles falaram em línguas? Sim, 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 sim. Bíblicamente, sim. A diferença do batismo, do nosso entendimento hoje, para o batismo de João, é que o batismo de João implicava que naquele ato ele estava dizendo que ele estava arrependido. O nosso não. O nosso batismo hoje nas águas é um testemunho de que esse arrependimento já aconteceu. Não é no momento em que eu entro na água, que eu saio da água, que eu saio uma nova criatura. Isso é um simbolismo. Quando a gente pensa em termos de dons, em termos da manifestação do Espírito Santo, o cuidado que a gente precisa ter é de não impor de que, para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo, ela tenha que tornar isso visível. E uma das críticas do cuidado que a gente tem é de não considerar que, para que a pessoa tenha o Espírito Santo, ela fale em línguas. Porque isso não é o mal que a Bíblia coloca. Eu acho até que uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem sim que demonstrar isso. Exato. Não necessariamente falando em línguas. E até para se batizar. É impossível uma pessoa que é cheia do Espírito, ela não mostra isso nas suas atitudes do dia a dia, nos seus valores, na sua forma de relacionamento. O Espírito Santo de Deus, quando Ele te preenche, Ele te transforma. É porque o principal noção... Mas não necessariamente na questão de línguas. Sei que esse é um assunto polêmico, nem vou me delongar e provocar. Mas a gente aqui gosta de colocar as opiniões para que as pessoas possam refletir e buscar. Existe também uma preocupação sobre o batismo nas águas. E parece que... Eu já escutei, talvez vocês já tenham escutado na televisão, alguns pastores falam, me mostra na Bíblia que está escrito que tem que dar aula de batismo. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta quando esse pastor fala isso. Porque João Batista, quando veio a multidão de fariseus, fariseus, para se batizar, ele disse, raça de viva, volta e dê fruto do arrependimento. Não é batizado de qualquer maneira. Volta e dê fruto do arrependimento, para que sejam batizados. Então havia um ensinamento para isso. Outra coisa, não tem na Bíblia, o cara quer que esteja escrito na Bíblia, para de fumar cigarro, para de fumar maconha. Não, não tem isso. A Bíblia fala de vício. Então você vai dizer o que é um vício, para você até café, Coca-Cola. Você é viciado, você tem que parar. Porque você não tem controle sobre si mesmo. Tudo que faz mal... Justamente, a vício é o que levou para o seu vício. Então, quando hoje eu vejo, se essa multidão vier hoje na minha igreja, vou batizar todo mundo. Filma aí, filma. Olha quanta gente eu estou batizando. O que é isso? O que ministério é esse? O ministério do eu? Eu, olha, eu. Filma todo mundo. Essas pessoas estão aptas para o batismo do arrependimento? Se não estão, pastor, manda voltado. Manda voltado. Agora, você diz, não precisa ensinar. Então, tá bom. O cara sai daquela água ali, você pergunta, você foi batizado? Fui. O que é batismo? Não sei. Agora, você está aceitando algo que você não sabe? Você participa de um ritual que você não sabe? Não tem nenhuma virtude nisso. E não tem nenhuma operação bíblica nisso. Porque o nosso erro é não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, essas pessoas que estão indo nesse oba-oba aí para dizer que é batizado, ela está errada, segundo o próprio ensinamento do percursor do batismo, João Batista, que manda ter frutos do arrependimento para ser batizado. Talvez na própria ordenança de Cristo, quando ele diz, vão, façam discípulos em todas as nações. O que é fazer um discípulo? Você desenvolver alguém com ensinamento, dando consciência à pessoa daqueles ensinamentos. Façam discípulos e batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, e o batismo por aspersão? O que é esse batismo e qual é a base dele? Deixa para o pastor preteriano. Eles apelam para dizer, ah, que é em nome do Pai, então joga um pouquinho de água, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Esse o sistema papal aceitou. Isso e algumas igrejas evangélicas também aceitou esse batismo por aspersão. Dizer que é por falta de água, alguns até batizam com balde, uma bacia. Outros dizem que se você não receber esse batismo, você não está salvo. Então, se ele não pode ir lá no rio e se batizar, ou na piscina, ou no batistério, então a gente leva a água lá, ele está no hospital, ele está em casa, ele já é idoso, ele não pode ir, então vamos jogar água ali ao batismo de aspersão. Vai mudar a Bíblia, então, por causa disso. Ah, por quê? Mas se ele não for batizado, ele vai para o inferno. Mentira, senão o ladrão da cruz, ele não poderia ir para o céu, aquele que se arrependeu. Senão, Jesus teria que dizer para ele, se você puder sair da cruz e se batizar, você estaria salvo. Mas você não pode. Então, a diferença é, quando eu posso fazer e não faço, aí é omissão, aí eu pego. Se eu posso fazer, eu não faço. É uma ordenança de Jesus, é um mandamento de Deus. Eu acho que o problema maior é quando uma ordenança vira um sacramento. Eu tenho que cumprir aquele sacramento, senão eu não tenho parte com Cristo e com seus ensinamentos. Então, eu não sei realmente a origem de quando, mas existe uma base bíblica, eu até comecei a ler algumas coisas, sobre batismos por aspersão. E vou encontrar textos bíblicos para defender isso. Mas quando a gente pensa num batismo de criança, não estou fundamentando teologicamente, estou apenas colocando uma opinião. Uma criança, ela era batizada, é batizada enquanto criança, nos seus primeiros dias de vida, para que ela não morra no paganismo, para que ela possa ter parte com o cristianismo, com Cristo. Então, aquela criança é batizada. E qual o entendimento dessa criança? E como batizar uma criança recém-nascida é por imersão? Então, eu não sei de onde surgiu, mas um entendimento que eu tenho é quando transforma-se uma ordenança em sacramento, tornando aquilo ali algo sagrado, sem a prática daquilo ali, você não está salvo. Sem a prática daquilo ali, você não tem parte com Cristo. Então, se tornou necessário fazer. Qual é essa diferença? Mas o ensinamento da criança, nós estamos falando do judaísmo, nós somos o ensinamento do judaísmo. A nossa igreja é o judaísmo. Então, a criança com oito dias era apresentada a Deus. Porque como a criança vai se arrepender para o batismo? A criança só passa a ter pecado a partir do momento em que há malícia. Enquanto não, ela é inocente. Então, essa criança vai se batizar para se arrepender de quê? Qual é o arrependimento que essa criança tem? Por isso, a criança é apresentada a Deus para a criança. O batismo é decisão. Mas vocês disseram também que o batismo, ele teria essas duas funções. A decisão e a questão do pertencimento. Elas podem ser únicas ou elas têm que ser juntas? Quer dizer, eu decido pertencer a essa comunidade e então eu me batizo e passo a pertencer a ela. Porque nesse caso, a gente poderia entender, pela questão do pertencimento, isso que o senhor acabou de explicar agora, que uma criança, ela poderia ser batizada como uma simbologia de agora pertencer a uma comunidade cristã. Mas ela não tem condição de tomar a decisão. Mas eu já preciso ir para o intervalo e eu volto dentro dessa mesma sequência, né? É porque vocês também falaram, quem pode ser batizado? Quem pode batizar? Gostaria de entender isso com vocês, né? Essa questão do batismo da criança. E eu queria levantar uma coisa com vocês ainda nesse nosso penúltimo bloco. A gente fala muito sobre a questão do julgo desigual, né? É complicado uma pessoa, por exemplo, um crente casar com um não-crente. Por que que isso é complicado? Em função das práticas, das convicções, etc. Pode haver julgo desigual entre crentes, né? Uma denominação para outra denominação. Não, quero apresentar para você... É, eu vou apresentar um caso. A mamãe caia é Bel aí. Eu vou apresentar um caso para vocês, que eu quero ouvir a opinião de vocês sobre batismo em criança. Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. Falando aqui sobre as diferenças entre batismos, né? Uma coisa que muitas vezes gera dúvidas, sim. E pode gerar, inclusive, desentendimentos familiares, né? Sobre essa questão. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa, né? Uma pessoa crente é casada com uma pessoa que não é crente, que seja católica e vem aquela história. Vai batizar a criança? Vai batizar a criança na igreja católica? Isso pode gerar uma confusão enorme, né? Na família. Não, não vai batizar. É porque eu não acredito nesse tipo de batismo. Então, só vai batizar quando ela crescer, quando ela tomar a sua decisão. Como é que fica? Como é que vocês veem esse tipo de questão? Eu, por enquanto, estou falando... Você bateu numa tecla agora interessante, porque eu posso falar isso com experiências vividas por isso. Eu fui católico e fiz o cursírio da igreja católica. E após o cursírio da igreja católica, eu fiz o questionamento aos professores, que são padres, né? Então, perguntei. Mas eu estou lendo aqui, no meu ensinamento que vocês me deram, que uma criança não tem pecado. Por que batizamos criança, então? O padre olhou para o outro e disse. Você é crente? Não, sou católico, estou aqui, sou católico. Eu nunca tinha sido crente. A pergunta que ele me fez, depois eu entendi, posterior. Aí eu falei assim, é porque se a gente não batizar, diante de Deus, os pais me responderam isso. Se a gente não batizar essa criança e ela ficar doente, os pais vão botar a culpa da igreja porque a criança é pagã. Mas isso é mentira, isso é uma mentira. O que que é uma mentira? O que o pai falou, o que o pai falou, entendeu? Quer dizer, então, a prática, vamos batizar porque senão os pais vão reclamar que essa criança ficou doente porque é pagã. Porque a igreja não batizou. Então, isso é uma mentira da igreja, dizer que está batizando aquela criança, mas por trás é a preocupação da criança ficar doente e os pais acusar a igreja que não batizou a criança que a criança está doente porque é pagã. Quer dizer, esse ensinamento. Eu saio do cursílio, já saio marcado. Essa é a realidade. Sei disso porque quando eu fui na minha igreja, o pastor maior tio-párdio não me deu a rocha. Eu tinha que fazer alguns concessos. Concessos das críticas que eu fiz. Crítica construtiva. Eu estou ali para aprender. Eu era aluno. Eu era aluno. E não me converti ao evangelho quando saí dali, não. Posterior, eu e minha esposa tivemos filhos e morávamos do lado da igreja católica, até as freiras frequentavam a nossa casa e tudo. Vamos batizar as crianças? Não. Não, minhas filhas não vão se batizar, não. Não, eles se batizam. Mas vocês eram católicos, os filhos? Éramos, eram. E aí veio a polêmica. Mas não, porque esse ensinamento está errado. Eu estudei lá. Eu estudei, eu fiz o cursílio. Isso é uma mentira. Eu vou batizar a minha filha com medo dela ser pagã, se ficar com alguma doença. Não, isso não é o significado do batismo que eu aprendi. Olha bem, eu aprendi na própria igreja católica. O que é ser pagão? Ser pagão é não ser batizado. E qual é o impacto no campo espiritual nesse caso? Bom, segundo a crendice, que se uma criança é pagã, ela pode estar sujeita aos ataques do mal. Enfim, essa crendice dele. Mas o batismo nos livra dos ataques do mal? Sim, então, esses são os conceitos. Por isso que eu estou falando. Eu sei, eu estou provocando. Que era uma mentira dele. Agora, onde eu aprendi isso? Dentro do próprio sistema. E que me fez, mais tarde, não batizar. Então, até que minhas filhas se batizaram nas águas, depois cresceram, quando eu conheci o Evangelho do Senhor Jesus, passei a ensinar. E fiquei durante, acho que mais de quatro anos, com minhas filhas, sem se batizar. Batizar, e eu, com o meu entendimento, o que eu aprendi na Bíblia, na Bíblia, eu não pratiquei o ritual daquela maneira. Pastor, então, eu quero prosseguir. Nós corremos um risco de, nas nossas igrejas, batizar crianças. Porque o que a gente entende é que, a partir de uma idade, quando a criança chega na idade da razão, que ela pode dizer, eu creio em Jesus, eu quero ser batizado. Só que, nas nossas igrejas, a gente também corre o mesmo risco de batizar crianças sem esse entendimento. Eu vivi duas situações distintas lá na igreja. Eu batizei novamente uma jovem senhora que tinha sido batizada numa igreja evangélica por imersão. E quando ela falou para mim que tinha sido batizada, eu falei assim, não precisa batizar de novo. Ela disse, eu não tinha entendimento nenhum do que eu estava fazendo. Eu me batizei porque outras crianças estavam batizando. Então, eu quis batizar também e fui batizada. Então, ela, com esse novo entendimento, ela falou, eu quero batizar de novo. Porque esse batismo agora é com entendimento. Então, eu batizei novamente. E vi uma situação muito interessante, que aí entra uma questão de amor, de respeito e de cuidado e também de tirar um pouco a nossa arrogância, às vezes, de nome nacional. Não só batista, mas de outras denominações também. De nos considerarmos melhores do que outras denominações. Não, você agora está vindo para a nossa igreja, para a nossa denominação, você tem que batizar de novo. Eu recebi uma família, desculpa, eu consegui. Eu recebi uma família presbiteriana e uma outra senhora. Conversando com eles, eu falei, eu vou deixar livre para vocês, escolherem batizar de novo ou não. Ah, mas aqui nunca aceitou ninguém por aclamação vindo de presbiteriana. Eu falei, mas se nós não fizermos a primeira vez, talvez a gente continue impondo e trazendo um certo constrangimento. Falei, porque quando vocês foram batizados, vocês convidaram familiares e amigos, porque vocês estavam, se converteram numa igreja presbiteriana e vocês, aquele batismo foi um batismo proveniente da fé em Jesus, uma fé adulta, uma fé de alguém que sabia o que estava fazendo. É, se não aceitar, vai de encontro, vai bater de frente com os conceitos. Então, vocês foram batizados lá porque a igreja que vocês se converteram tinha aquela prática, o batismo, naquele modo. Só que na nossa, é por imersão. Vocês vão ter que dizer de novo que vocês vão estar dando um novo testemunho da fé em Jesus. Como é que fica na cabeça de familiares, de amigos? Aquilo que vocês fizeram lá atrás, então, não valeu? E agora o que está valendo é esse? Então, esse cuidado a gente precisa ter. Concordo, concordo. E aí, foi um momento de unanimidade na igreja. Não que toda unanimidade vai acertar. Mas houve um momento de entendimento, de não provocar um constrangimento. Mas a gente está até conversando aqui sobre essas diferentes formas de batismo, exatamente para gerar um entendimento e uma percepção do que é o batismo, né? De qual a importância e o valor do batismo, né? É uma confirmação da nossa fé, é uma confirmação da aceitação de Cristo, é uma simbologia de pertencimento a esse grupo, né? De cristãos e de pertencimento a uma instituição, a uma igreja de Cristo. Então, nesse sentido, e vocês disseram que a forma é menos importante. Então, a gente tem que começar a ter atenção a essa questão. Mas eu ainda queria falar uma coisa. A igreja presbiteriana, ela batiza crianças? Não, a minha não. Não, a sua. A igreja, não. São duas linhas. A presbiteriana tradicional e a presbiteriana pentecostal. Certo. A nossa linha de presbiteriana pentecostal, não batizamos crianças. Recebemos a criança, apresentamos a criança a Deus. Hoje, falar de criança é muito relativo, porque hoje você pega uma criança de 12 anos que já não é mais criança, no seu entendimento. Hoje, nós estamos numa evolução que os professores que digam isso aí, pela luta dele. Então, é muito complexo. Você dizer, você falou que não batizava criança, mas ali, tem 13 anos. Pastor, eu tenho uma sobrinha que ela batizou com 9 anos. E ela batizou com 9 anos com total certeza da decisão que ela estava tomando. Isso é o que eu acabei de falar, exatamente. É complicado hoje você falar em criança por causa da idade. É, o pastor conversou, entrevistou e ele batizou com total segurança, porque ela sabia que ela estava... Deixa eu pegar um gancho que o pastor Roberto falou aqui, só para mostrar um perigo. Eu entendi a sua linha de raciocínio, concordo com ela, porque o batismo, até na igreja católica, ou na presbiteriana, em congregação, em algumas igrejas que faz por aspersão, eles falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse também é a nossa fé. Mas quando se fala, porque houve um ritual, e agora? Mas e se essa pessoa fez um ritual de batismo numa seita? Poxa, mas vem cá, e agora? Você vai chamar essas pessoas de novo para convidar para um novo batismo? Quer dizer, vamos anular aquele? Sim, se aquele não foi aceito. Se aquele método, agora pela sua compreensão, esquece que houve ritual que convidou pai, mãe, avô. Convida de novo. Não, não, o cuidado que eu coloquei foi, aquelas pessoas que foram batizadas numa igreja prebiteriana, na igreja cristã. Eu estou falando, quando o senhor falou assim, porque já teve um ritual, já convidou os parentes, agora, quer dizer, isso é perigoso, porque se for nessa linha, o cara sabe que fez errado, mas como ele convidou várias pessoas para participar e agora? Não, mas eu entendi que ficou claro, foi pela decisão, pela certeza desse tempo, e não pelo ritual. Eu falei do perigo, do perigo da frase que o irmão falou, e dizer, ah, mas já teve um ritual, já convidou pessoas. Não, isso não pode ser o mais importante. Eu vou mais além, inclusive eu disse no dia na igreja, quando isso passou em assembleia, que eu sou radicalmente contra uma igreja batista batizar por aspersão, porque isso vai contra a nossa doutrina. Se alguma igreja batista batiza por aspersão, ela está fora daquilo que a gente crê, daquilo que a gente entende. Receber, às vezes, é um entendimento, porque aquela, eu batizei uma moça, uma jovem senhora, que foi batizada por espertu, por imersão, numa igreja evangélica, com familiares presentes, mas que ela nem sabia o que ela estava fazendo naquele dia. Foi por indução por outras pessoas. A gente volta para o início, né, da nossa conversa aqui. O que é o batismo? Uma decisão consciente, racional, né, uma tomada de posição, uma atitude. Por isso existe aula de batismo, para a pessoa saber o que é o rito, o que é que ela vai praticar, está decidida a se batizar. Existem consequências também do batismo, existe cobrança. Você vai dizer, você já é batizado, pode fazer isso, enfim, existe cobrança também. Então você participar de um ritual sem saber o que é o ritual, e o que o ritual vai fazer e para que aquele ritual, isso é uma aventura. A igreja não é aventureira. A igreja, ela é fundamentada nos ensinamentos das práticas que nós teremos que decidir para praticá-las ou não. E a outra questão é de que o batismo, ele é um simbolismo, assim como a ceia do Senhor, né? É um simbolismo. O batismo, vocês já disseram, por isso eu só repito, mas repito com convicção, o batismo não salva ninguém, né? O batismo, ele complementa aos cerimoniais de pertencimento a essa comunidade. O que salva é a fé. O que salva é a fé em qualquer circunstância. A Bíblia fala que a salvação é o dom gratuito de Deus. Se eu sou salvo pela graça, aí vem lá a condição, mediante a fé. Exato. Salvação é de graça, mas não é qualquer um que tem. Se eu sou salvo pela graça, quer dizer, não mereço, sou salvo, mediante a fé. É isso aí. Quem crer será salvo. Com certeza. Quem crer será salvo. Eu já vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações finais. Vamos ver se dá tempo da gente ainda falar um pouco sobre a questão do batismo com fogo. O que é esse batismo com fogo e o que ele significa, na verdade, tá bom? E considerações finais. Vamos lá. Isso aí, queridos, né? A gente falando aqui sobre batismo, as diferenças, é bastante interessante. O que é o batismo com fogo? Ele é bíblico? Sim, com certeza. Isso é registrado lá quando aconteceu o batismo de Pentecoste. Aí fala de língua de fogo. Quando a gente fala língua de fogo, as pessoas, às vezes, vai por uma linha, eu acho até uma linha de incredulidade. Porque o mundo espiritual é muito maior, muito mais imenso do que nós possamos mencionar. Eu vejo naquela passagem em que está o moço do profeta e o profeta. O moço do profeta está apavorado porque os soldados da Síria cercaram a cidade para prender o profeta. Quando o profeta acorda, louva a Deus, ele está com medo, dá um medo de quê? Olha aí, os soldados da Síria. Ele é muito mais do que está conosco. Quer dizer, aí o profeta diz, Deus, abre os olhos desse moço. Aí quando abre os olhos do moço, ele vê milhares e milhares de anjos. Onde estavam esses anjos? Ali, ali, naquele pedacinho entre o profeta e os soldados da Síria. Sim, sim, o mundo espiritual. Milhares de anjos naquele espaço ali. Então, quem viu? Todo mundo viu? Nem o moço tinha visto. Só o profeta tinha visto. Assim também como Elias diz para Eliseu. Se você me vê ser tomado para o Pai, você recebe a poção dobrada do meu Espírito. O que foi buscar Elias? Uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo. Caramba, que visão é essa. Todo mundo viu? Não. Aquele povo todo foi procurar Elias depois. Quem viu aquilo ali? Quem tinha olhos espirituais abertos. Língua de fogo, batismo e visão, até poder. Ele vem do alto. O cuidado que a gente tem, pastor, é passar isso para o povo e o povo só quer isso. O povo só quer poder, o povo só quer manifestações espirituais, não todos. Quando, na verdade, o grande problema não é os dons, mas são os frutos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é batizada no Espírito Santo no momento em que é convencida de que precisa de Jesus, do que Deus fez por ela, essa pessoa começa a manifestar. E aí é um processo, para que ela possa, através do conhecimento, por isso que, quando a gente trabalha essas questões de batismo no fogo, batismo no Espírito Santo, muitas vezes as pessoas não estão crescendo no conhecimento da palavra, da verdade, que vai dar a elas a autoridade espiritual, que vai dar a elas o conhecimento espiritual, o discernimento, a profundidade para uma vida que faça a diferença. E, na verdade, é isso, né? De tudo que a gente está falando, o importante mesmo são os frutos. Porque, se você não resplandece, se você não é sal e luz, se você não exala o perfume de Cristo, o que adianta você ser cheio de dons se você não usa os seus dons para engrandecimento do reino de Deus? Os dois são os frutos, eles vêm pela árvore. Como essa árvore vai produzir esses frutos? Para ela produzir esses frutos, ela tem que crer, ela tem que ter fé. E a sua fé tem que ter óbvio, porque uma fé sem óbvio é a fé morta. É verdade. Então, a falta do conhecimento limita o povo. O povo é limitado por falta do conhecimento. O conhecimento é saber esse poder do Espírito Santo, esse batismo com fogo, que é um poder sobrenatural, que é uma unção sobrenatural. Porque eu, hoje, pelo mover o Espírito Santo no meu ministério, eu tenho mortos ressuscitados, cego que enxerga, o paralítico que anda, a ideia de curado, o canceroso curado. Não de ver esse poder de mim? Não. Eu acho que essa é a grande questão, né, pastor? É o poder, esse maravilhoso poder, ele é para a honra e glória do Senhor. E não para aquele que recebe esse poder, para aquele que é abençoado com esse poder. A igreja é chamada para isso. É isso. Jesus deixou essa ordem, no meu nome, expulsar os demônios e curar os enfermos. Isso é uma responsabilidade. Quem tem esse poder para curar os enfermos e curar os demônios? Quem tem o Espírito Santo. Amém. Batismo com o Espírito Santo. Amém. Amém. É isso aí, queridos. Muito bom, muito bom conversar com vocês. Obrigadíssima pela presença, pela participação. A minha agradeço, agradeço ao pastor Roberto aqui com a gente. Isso aí. Foi bom estar com você, Celeste, pastor Bispo Joel, e dizer para quem está nos assistindo, né, conheça a palavra, procure uma igreja que esteja fundamentada na palavra. A forma como essa igreja vai conduzir você ao batismo, talvez não seja o mais importante, mas a forma como ela vai te conduzir ao conhecimento da verdade, que é a palavra, para ter uma experiência com Cristo, eu acho que é importante. Isso aí. O batismo não vai te salvar. É isso aí. Mas o batismo vai ser importante para você fazer parte daquela igreja, o testemunho de que você realmente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele é a obediência, né? O batismo é um ato de obediência. Você falou a palavra chave. Obediência. Você pode se batizar e não se batiza, dado que o céu pode estar fechado para você. Porque em obediência a Jesus, você tem que ser levado ao batismo nas águas, porque a ordenança de Jesus não pode ser mudada. Então, que você possa ser levado através do ensinamento a se batizar nas águas, porque é uma ordenança de Cristo para os que querem morar no céu. Uma coisa é, fora da regra, você não poder se batizar por uma questão alheia à sua vontade. Isso aí. Isso aí. Acabou nosso tempo, de verdade. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Obrigada a você também que participou conosco. É isso aí. Agora, pega a Bíblia, estuda a Bíblia e ela vai te levar sempre para o caminho da verdade. Vai te ajudar a entender qualquer igreja que você chegue, a entender se essa igreja realmente é uma igreja que cumpre os mandamentos de Cristo. Muito obrigada pela sua presença conosco. Termino o programa deixando você com Marquinhos Gomes, que traz boa música para a gente. Paz. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrará na guerra, beleza por você. Levante os teus olhos e veja o sombrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence. Deus teus olhos e veja o sombrenatural.